Você pode dirigir, véi? Não, eu tenho ela pra ficar olhando Você tá mal usado, véi Ah, mano, você chegou folgando, véi Perguntando se pode entrar criança ali Você deixou de castigo não, véi? Oxe, é um restaurante, isso aí Por que não ia poder entrar uma criança? Porque aqui é muito longe pra uma criança chegar Oxe, mas eu não posso vir com alguém? Mas você veio com a motinha, filho Com essa motinha aqui? Não é minha essa moto? Mas não pode dirigir, criança Não é minha essa moto Mas é que você não pode dirigir Hã? Criança não pode dirigir Não é minha! Mas você veio com quem, então? Eu vim de táxi Ah Pensei que era sua, véi Não é Queria tirar uma foto nela, véi Com a fita Tira aí Ah, mano, eu tô 100% pra mim, mano Tira Eu tô em serviço, não posso tirar foto nela, lembrei agora Aí pronto Mas tá valendo Muito obrigado aí pela foto, hein? Valeu Isso, isso, isso Eee, Nicole, seus 10 monitores, né? Ah, não, começa não, vai, vai tomando seu cu Não, pior é que eu tava acompanhando ela durante todo o trajeto, Bruno Caramba Botaram o monitor dentro do carro agora também? Só se ela botou um radar Que vai pi, 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 pi Quando vai chegar no pé O que vocês tão fazendo por aqui? Nós tava fazendo socialização de valores de microestabelecimentos, né? Mas agora com a sua chegada Por obsequio, nós vamos fazer o que você quiser, né? Ah, tô afim de, sei lá, mano Chutar a gente na rua hoje Chutar o pessoal lá do Do, do cassino Ah, deixa eu te ajudar Eu dirijo pra você chutar Tá todo mundo Tô louco Caramba, eu botei minha moto, véi Come on Você não sabe dirigir não, meu filho? Que? O cara tá falando em inglês Que você fizer stories meu Falando que eu vou me casar Você não fala em... Oxi Tá doidão, maluco? Ih, qual que é a fita? Qual que é a fita, doidão? E aí, é o que, maluco? Tá louco, doidão Qual que é a fita? Eu chamo o conselho tutelar, véi Ele bateu Ele tá doidão Ele tá drogado? Toma, então Fica esperto Então vem, então Errou Errou Deixa a gente resolver, Nicole Mas sai da rua Resolve na calçada, porra Calçada, vem É pra ouvir, tá? Tá no tranco Ai Então vem, então Então vem Toma Toma, corno Errou Não vou, não vou Não se mete, não se mete É nóis É X1, vô X1 Nossa senhora É X1 É americano Doze real no careca Doze real no careca Não, eu dou doze real no Bruninho O Bruninho Olha lá Não, olha lá É o 360 Uou Ai Ai X1 Cê luta bem, mas eu sou dois Cê luta bem, mas eu sou dois Aí fodeu Aí fodeu Volta, recua, recua Recua, recua Recua, recua Recua Corre, Bruno Recua Retirada, Bruno Mano Recua Bruno, meu Deus Se esconde na moita Policial Tem um louco ali armado pra lá Um careca armado ali Onde? Pra ali, ó Pra lá, ó Pra lá Pra lá, reto Desce, Bruninho Desce Vamos pegar ele, Diana Não, vamos Deixa eu prender ele Eu vou matá-lo Que isso, Bruninho Tá maluco Bruninho Gente, é um careca Ele tá com camiseta de basquete Ele puxou uma Eu acho que é uma ump Pra criança, assim Nossa, essa é a polícia Pra onde, pra onde? Pra que reto? Ele tava reto Ele tava reto Mas eu acho que... Pela direita de você Pra lá, ó Pra lá Isso Mano, você viu? Ele falou What's happening going on? What's happening going on? Eu falei pra ele assim, mano Você tá doido? Why are you crazy, cara? Why are you crazy, bitch? Why are you crazy, cara? Crazy, crap Why can I switch it down, sour? Obrigado, irmão That's crazy Eu quero que você conversa com o seu neto aí, vô Você viu a última presepada que ele aprontou? Nossa, tem uma criança Você viu a última presepada que ele aprontou? Que massa Olha os stories dele que ele fez ontem No que? Legal, tem um saco de lixo ali Deixa eu ver Foi uma festinha, cara Eu sei, eu sei Obrigado, Gamora Pelo Prime Tudo bom? Tudo bom? A pastora E aí, gente? Tudo certo? Tudo certo? Tá bom? Ai, meu luxo Ô, rapaz Calma Tá bom Já te moro com o seu tutelar? Ai, que bom Tá bom Mano, vamos acertar você, véi Que isso? Que isso? Maluco chato, véi Ele é casado, Nicole? Qual? Não, não é Não, não sei não Vamos embora Tirou que é casado Sobe na caminhoneta Minha moto tá aqui Tem que levar Um dela, hein? A gente tá com uma Ferrari Não sei o que lá Mas a gente tá com uma Ferrari Mas depois foi junto, hein? Vamos embora Vamos meter o chutão em alguém, véi Vai, vai, vai Vai mais longe Vai mais longe Só pra ver se tá funcionando Tá funcionando É que você tem que acertar Faz sentido Ai, você errou Deixa eu sair daqui Que bonitinha a sua motinha Que da hora Posso montar? Pode Posso? Você deixa? Pior que não vai pra Garazá Vamos trocar Vamos trocar Que legal Eu alcanço o pedal Bruno, sai daí Bruno Nossa, morra a hora Bruno Sai daí Bruno Meu Deus Tô puxando o freio de mão Tô puxando o freio de mão Sai 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 Da hora, né? Nossa, muito legal Bate aqui, cara Isso é muito lindo É nóis É nóis Que massa Qual que é seu nome? Bruninho Prazer em conhecê-lo Prazer, Bruninho Eu sou o Digo O americano lá O americano lá Muito massa Aonde? Aonde? Na frente Então vem Então vem Que nós vamos nos reencontrar agora Eu vou te amacetar Eu vou amacetar ele Eu vou amacetar Eu vou amacetar Sai da frente Ele mexeu com a pessoa errada Ele mexeu You are crazy, motherfucker You are crazy You are crazy You are crazy, bitch You are crazy, motherfucker Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah, motherfucker Barbecue You are crazy I'm gonna kill you, bro You are crazy Yeah, Bruninho Holy shit Holy shit Holy shit Oh my god Oh my god Oh my god Holy shit Stop, stop Bruno, pede, Bruninho Estalvei Bruno, fuck you, shit I estompei I estompei I estompei Para, cacete Stop, caralho Vambora Puxa o bonde Stop, caralho Tchau Qual que é a rádio? Agui Tá É Fala pra ela que a gente tá indo Pra um lugar tão lindo Bruno Foi sem querer Foi sem querer Vamos ser desgraçado Só que a gente tá na contramão, né Ai, não, mas Ai Sobei, sobei Não sei se eu vou, Nicoli Sacanagem Vamos pra outra pista Vamos pra outra pista Nicoli, nós vamos pra outra pista Ih, ó o helicóptero lá Ih, a polícia Vamos roubar Olha lá, vamos roubar aquele Oh, eles saíram Nossa chance Pega o P1 Pega o P1 Tinha comigo Ai, ó, ó Merda, merda Desce, desce Desci, desci Fui tirar só a selfie Aham, aham Coitado, Bruno Nunca posso realizar os sonhos dele De ser um pequeno P1 Eu sempre quis ser um copiloto Pinho, pequeno P1 Eu nunca consigo Eu nunca consigo ser um copiloto Pinho, pequeno P1 Ô, polícia Tchau, polícia Vamos para, Bruno Tchau Que Deus ilumine Infelizmente não foi dessa vez Que eu pilotei uma aeronave E aí, Nicole E aí, Nicole Bucetuda Por quê? Bucetuda em italiano quer dizer bonita Ah, entendi Buceta é ônibus em espanhol Ah, então tem um grande ônibus? Sim, você montou Olha, Nicole Pode ser Opa, se o único É bilhete único Vamos aonde, gente? A gente está com os paraquedas ainda de ontem, lembra? Bora apurar Nossa, é verdade Tanto de paraquedas Quer ir para onde? Quer pular o da praça Ou do multistilidinho? Ó, da praça Eu tenho mais recordação Ah, eu põe os dois O da praça é mais recordações para o voo Sabe aquela pulada que é da hora? Aquela pulada que nós faz do... Que nós invadiu Cassi naquela vez, lembra? A do letreiro? Nossa, a do letreiro é top, velho Aquela lá é top Desce a parque Quantas vezes eu invadiu Binas? Foi legal Vamos fazer o seguinte Vamos desçar meu carro ali perto do bicicletário Aí a gente sobe de bicicleta para lá Não, a gente não pede um táxi Nós chamamos um táxi Vamos para a praça A gente pede um táxi para ir para o letreiro Fechou Para a praça, então? Para a praça, Alun E aí a gente vai descer aonde? Onde vai ser o ponto de descida? Não, não, não Deixa o seu carro no cassino, Nicole Aí a gente desce no cassino E a gente tem o carro Olha, você é um gênio, criança Você é um gênio Porra, você é um gênio, moleque É, caralho Por isso que eu deixo ele assistir carrossel Para ele lembrar dessas coisas Eu aprendo tudo isso lá Eu aprendo tudo isso lá Eu aprendo tudo isso Eu aprendo tudo isso Eu aprendo tudo isso Eu aprendo tudo isso Tu tá melhor, criança? Ontem eu passei lá perto do Otafome Você tava deitado no chão lá Passando mal? Tá melhor? Eita, tô melhor, tô melhor É isso que dá Tem quantos anos, Matuê, idoso? 17, 30? Nada, tem 24 Então, já tá com o cabelo Olha o que dá tomar gasolina De vez que você passa o pique, põe no ar Ficou aí, com uns 20 anos Tá parecendo o senhor De vez que você passa o pique, põe no ar Passa a fralda Passou o pique Genial, cara Nossa, meu Deus Já bastou Vai, Cocuzinho Meu Deus, eu vejo aqui lá e eu choro Matuê riu É isso aí, Matuê Matuê e dois, da hora É Você vai rodar ticket, Bruninho, antes de ir pra lá? O cara tá com uma faca no bolso aqui Onde você sabe que ele tá com uma faca no bolso? Eu mexi no bolso dele Assim, sem a permissão dele? Sim, eu sou polícia Como você é pra Frentex, cara Vou rodar o ticket aqui Eu tô com quantos tickets? Tô com três Tô com três só Três? Ah, vai dar bom Estou com três só Eu nunca vi o Bruno falar tão direito Ele falou Estou com três só Estou com três tickets Vai dar, vai dar Vai dar bom Vai dar bom Vontade pizza e chocolate Ah, tá bom Não vou começar Ah, não, não é possível, velho Não é possível Não é possível isso, velho Não é possível isso Mano, não é possível isso Olá, moça Dá uma carona aí no ticket Qual que é o seu nome? Alice E o seu? Alice Eu sou seu advogado Eu vim te buscar Ele tá ainda aí pra você Vou dar uma carona Vou fazer companhia pra tu aí Pera aí só um segundo Ok Pronto Pelo que eu vi aqui Você foi presa por roubar caixinha? É o quê? Você foi presa por quê? Foi roubar loja de armas Não, já errou Já não sabe Já não é essa a resposta Tem que dar pro juiz Qual que é a resposta? Tem que dar pro juiz Porque eu sou linda demais Tem que responder isso Pedro Carlos, hein Pedro Carlos Eu sou muito charmosa Daí eu fui presa O que? O Bruninho tá preso? Falaram que eu fui presa por assassinar a moda Um dia não Pode ser também Pode ser também Quem tá falando com nós? Eu não sei Você tá ouvindo essa voz? Ah Oxi Ah Oxi Tá pesando Opa, bom dia Nossa Jesus Cristo Inferno Abriu as portas do Inferno Abriu as portas do Inferno mesmo Oxi Ah, é porque se eu sair de perto Para? Beleza Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Isso está funcionando Destaco a Lilch aqui Será que tem uma rir reta? Não, não, não Não é nada disso Você tem que entender Que quando eu fui para o cruzeiro Eu fiquei mais zen Eu relaxei Você devia ir para o cruzeiro comigo Entendeu? A gente relaxa A gente toma champanhe do bom A gente vê coisas assim Põe para uma criança Inexplicáveis Sabe? A gente faz umas compras É muito bom Você gosta de fazer compras? É Vou te levar para fazer compras Assim Muitas compras Muitas compras Meu Deus do céu A gente está falando Igual a Narcisa O que aconteceu? Você quer um de presente Disso daí? Hoje que compra Filho Falei que eu quero um Você me daria um desse aguinho Por favor Aleluia Caramba isso aí E ele cantou Liberdade cantou Gatona Já vou logo chamar um taque O Bruninho acho que ficou lá O Lobinho ficou lá dentro Ele está lá dentro? Aham Agora? Aham Agora Não era eu não? Você confundiu? Oi? Não era eu não? Não, não Eu conheço o Lobinho Você não confundiu não, né? Não, não Não confundi E ele falou que até ia me ajudar Ah, obrigada Nossa Se eu tivesse encontrado ele lá Já ia ser uma rebelião Que ia amassar a cara dele Por que vocês estão brigados? Ah, mano Ele fica dando a minha mina, velho Eita Tá a Laras? Ele fica É, mano Tipo, eu e a Viih Tube Estamos conversando Tá ligado? Aham E aí, tipo Ele fica mandando pra ela GIFs Mano Tipo, nada a ver Qual que é a sua? Eita E eu falei ontem pra ele Falei, mano Qual que é a sua, velho? Você vai ficar Toda hora mandando GIFs Para ela Figurinha Do WhatsApp O Mário abrindo o cu Ela me mostrou, velho Ela me mostrou Deselegante, né? Deselegante Eu sei Os meus melhores resultados Lógico que eu dou Lógico que eu dou A gente vai procurar Será que a gente acha na ReRap? Na Americanas? Na Tock Não, na Tock Stock é de imóvel Será que a gente acha? Eu acho que tem Na Americanas? Na Americanas a concorrente da Submarino? Que tem aqui? E você tá falando? Parabéns, Lilith Você acaba de perder Tudo que tinha Tá morando de aluguel Vou pegar a limousine Vou contratar um chofer Aqui pra gente ir lá Comprar esse brinquedo Meu Deus Bora, moleque Meu Deus Lobinho é foda Bora, bora Ai, é o Bruninho Tá o Bruninho Bruninho Deixa eu arrancar as outras portas Desse carro, hein Ô, Bruninho Seu irmão tá saindo da cadeia Ele vai sair agora Eu tô ligado A Liberdade vai cantar Nada contra você não, Bruninho Mas tá gatão Tamo junto, meu mano Ô, o que que é? Tá gatão Ah, entendi cocão, mano Lança Meu Deus Eu cortei igual o Peaky Blind Fih Pega aqui, ó, a régua Ué, eu tô vendo isso Pera aí Aquele jeitão Vê de pertinho aí Falou, trouxa Valeu Calma, moça Respira pelo nariz Solta pela boca O Bruno viu a foto Você me daria um desse aguinho? Mano, vou pegar E a Nicole Né, caçamba dela E eles mesmo É, sete tela Olha os monitores Um oferecimento Monitores AOC Quem que tá preso, Nicole? Os piolinhos Os piolinhos Os piolinhos Os piolinhos Vem aqui Pia da puta Cadê tu? Aqui, a ceia Eu desacei Pia da puta Toma Minha moto é toda Oi Tem um cactur aqui Abre aí, Nicole O que o Bruninho Tá aqui na casa Ele deu sete telas Minóis Aqui, vem pra cá Abre o carro, por favor 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 Não vou abrir, vou Tem que falar inglês com ela Porque ela é poliglota Open airs Pera aí Ah, então eu quero Ele deu sete telas Minha moto é Ele deu sete telas Minha moto é Ele deu sete telas Minha moto é Bruno Fala, vou Toma muito cuidado Com o que você vai falar, viu, vô Eita, fofoquinha Depois de conta, depois de conta É, vou contar mesmo depois Melhor Manda, fala aqui Calma aí, não me bate não O que aconteceu? O que aconteceu? Fala, vou Não vou te maturar A Nicole tá envolvida Com esquema de pirâmide? Não, a Nicole Eu descobri que a Nicole É o doutor do liro Por quê? Doutor do liro de baixa reina Fala com os piolinhos Fala com os piolinhos dela Doutor do liro de taquera A mulher que falava com piolhos Meus piolinhos Meus piolinhos A lente do lobinho caiu Gente Pela bonita Nicole, igual a festa dança Mexa 170 músculos Parou, parou Vamos bater a calma Para, gente Ele não tava assim É você acordar Que ele começa a fazer esses negócios Eu não sei se ele quer te mamar Eu não sei se ele quer fazer alguma coisa Mas tá me estressando Na hora que eu deitar esse filho da puta Depois eu me falo A Nicole não sabe brincar Lógico Que eu acabei uma piada Presidente do dia seguinte Filho da puta Velho Agora que acabou o teu show Vou fazer o meu Obrigado, Mozezinho Pelo Prime Caralho, pegou perpétuo, cuzão Você acredita que A Nicole falou assim Vou aproveitar que o Bruninho Tá acordando Vou esperar vocês dois Na porta da cadeia Nossa, na moral Sete telôs mesmo Sério Sério mesmo, Moze Para, você é mentira Eu já tô puto com você Eu não tava aqui presente Uma live em cada monitor mesmo Na moral Na moral Vem Vamos lá Vamos dar É sério Vou ter que praticar mal bullying comigo Não, não acho isso certo Ai, eu não sou por bullying, não Ele falou que dois piolhos precisam de dede dede Eu falei Eu falei Ficaram falando que eu sou baixinho aí, né Ficaram Aí eu tenho que Vai indo é, porra Ficaram 1,30 1,30 Já imaginou que eu não posso mudar isso? 1,30 E aí Já imaginou que eu não posso mudar isso E eu choro de noite? Não, né Imagina Imagina Porque ele tem 1,30 Mas ele continua sendo pequeno Mas ele é legal Será que se a gente fizer Eu e tu junto Terapia por ter coisa pequena Tua altura Eles dão desconto Eles dão desconto, talvez Ai, não Beleza Beleza Lobinho foi, certo? Tira ele Tira ele Você tá em cima dele Gente, essa é a nova modalidade das Olimpíadas Salto carpado de carro Do Olimpíadas dos Transformers Caramba Para baixo Pode andar Faz barulho de escola Como se a gente estivesse na escola Alô? Eu sou o professor Marcelo Carvalho E vou ensinar você hoje a fazer Alô? Papi? Oi? Papi A professora pediu Pra mim Se tinha um Um submarino Pra Pra estudar Aviso dos Leão Golfinhos Tem submarino Sim Você me daria um? Por acaso Se a professora é a Nicole Olha o velho Talvez Eu quero ver Eu quero ver a sua rama Eu quero ver a sua rama Se for Se for eles Pode? Vou pensar No seu caso Tá bom Eu quero um boneco daquele Você vai me dar? Você me daria um boneco aqui? Boneco? Esse boneco já é De geração passada É raro esse boneco Ele não vende mais na internet? Não vende mais Você não acha ele Mas acabou Eu tenho uma edição lendária Limitada De colecionador A cabeça é do mesmo tamanho Desse aí? Boneco e Flavio A cabeça é tamanho real Caramba Deve ser gigante Que legal Sim Do tamanho Olha só Vou tentar ver o submarino aqui Se der certo Eu te aviso Tá Me avisa pelo telefone A falsidade do brilho Tá bom Valeu Tchau Obrigada Tá A falsidade do brilho Mano Eu achei uma foto De um boneco Não sei se vocês viram isso Vou mandar pra vocês Aquele que tu me mandou, Bruno? Não sei Deixa eu criar um grupo aqui Que gira a cabeça E faz transição Nós temos um grupo nós aqui? Não, né? Nós três Eu tinha feito Mas vocês dois saíam Ah, mano Eu acho que não tenho Vou criando O Abril foi o primeiro Detalho Eu saí? Você saiu até da vida real? Não, mas pera Era grupo de oração o nome Não, mas pera É que tinha a Mila lá No grupo Climão, Climão Climão, velho Climão Tortona de Climão O Nicole faz umas coisas Que não dá pra entender, não Não dá, desculpa, gente Não me cancelem no Twitter, por favor É Você não tá hoje na academia O meu primo Meu primo Meu primo Meu piolinho Meu piolinho Meu piolinho Olha o grupo aí, olha o grupo Olha o grupo aí, olha o grupo Olha o grupo aí, olha o grupo Mentira É de verdade É de verdade É de verdade É de verdade É sério? Não, mentira É impossível Não, 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 não Será que vem? E eu gostei da foto de comparação, tá ligado? Não, a foto de comparação tá muito mal. Ah, não. É real, velho. A foto ali é montagem, então. Não é, mano. Olha o cinturão do PH, olha o cinturão do PH. Escrito do PH, mano. PH do cinturão mesmo, nossa. É de uma cena excluída do filme 300. Não é? Não, é a cena pós-créditos aí. Pô, corte de verba do filme 300, fechador do PH desempregado. Eu sei. Não, o pior é ele fazendo toda uma pose peito de pomba na foto. Que isso? Tomara que perca a white list. Tomara. 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 Nicole é mó inconveniente falar uma coisa dessa, mexe com a autoestima da pessoa, velho. Sério, mano. Essas coisas não brincam, velho. Sério. Mexer com a postura dele, velho. Que isso, gente. Tem que pagar a pessoa pra fazer autoestima. autoestima. Por trás das câmeras tinha só 30 pessoas vendo melhor movimento, melhor ângulo. E você tá criticando. É, o trabalho de várias equipes. E acho que você nem tanto foi isso. É, mano. As pessoas que moldaram bonecos à mão. Desculpa, né? Desculpa, gente. Desculpa, gente. Desculpa. 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 Falando bem sério. Comparado com os bonecos de personalidades atuais na internet, esse tava até bem feito. Não é verdade? Outra mala, desgraçado. Não que seja um parâmetro, né? Aí custa esse brinquedo. Verdade. O golpe é um top, mano. Não, e a cinturinha, a cinturinha. O violão. Eu tô comendo creme crack com requeijão. Creme crack. É muito bom, velho. Creme crack. Creme crack. Creme crack. linear Robônia mais Win obedientido, disse Kim Lynch. Você primeir oا ele. interface. Desculpa, viu, moço. Mas eu não ser sincero com você. Você merece algo muito melhor que ele, sério. Não pode deixar elogiar a voz da senhora. Todo mundo tá fazendo a mesma coisa. Você merece coisa melhor do que ele. Meu Deus do céu. Um homem que não tem na confiança. Todo mundo tá falando, filho da puta. Ele é, tipo, nada a ver, sabe, com você. Você é toda lady, toda incrível. Tipo assim, na moral, princesa, só pra correr assim mesmo. Meu Deus. Vincana, não tem como. Ô, 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 Bruninho. É sério. Fala aí, Nicole. Faz mioço com requesão. Se eu fosse você, arrumava o... Eu arrumava. Não, e o legal é que eles realmente estão na fila e vocês estão fazendo zagaiação. Deixa eu rodar, deixa eu rodar. Ah, eu fui sem ver o que você queria, mademoiselle. A próxima você pode ir, a próxima você pode ir. A próxima você vai, depois de mim. A próxima você vai. Ah, pois, deixa eu ir antes. Meu Deus, é isso. Se você entrou ele, eu não tenho que esperar. Tchau, Bruninho. Ô, tá louco? Você tá louco, maluco? Corno, manso. Morreu não, pô. Pode não. Eu vou te dar um... Opa. Liberdade cantou. Tava preso sozinho? Que bom que temos uma família ótima de advogados. Advogado caro. Mas o que importa é o que? A nossa liberdade, nada paga isso. Olha só, chega aqui então. Tá. Eu passei muita dificuldade lá dentro, sério. Como é que foi a cadeia? Horrível. Eu tinha que ficar negociando minhas coisas. Vem cá, te mostrar então. Tá. Porque a vida é assim. Um dia que você tá preso, passando raiva. Sim, sofrendo muito. No fundo do poço. Sofrendo. Exato. Mas ninguém encostou em você dentro da cadeia, não, né? Não, eu troquei cigarros por sabonete e consegui sobreviver. Tá bom, isso é o que importa. Ah, meu Deus. É um Turbo Blaster 2000. Você não pediu um submarino pra escola pra estudar o fundo do oceano? Um 2000 é só o Harry Potter e a Rony Weasley tem um desse. A Rony Weasley. Tá bom. Que lindo. E você vai levar quem nesse submarino aí? Provavelmente o lobinho, o vô, a vó. O vô, a vó não. O vô, a nicola e o lobinho. Só cabe quatro mesmo, viu? Tá. Mas aí eu ia te chamar pra ir junto. Já andei muito submarino. Tô cansado já. Conheço todo o fundo do oceano já. Aonde nós vai deixar ele? Então, na praia, né? Tá. Mas tem que mandar uma localização aí pra quem for com você. Ah, tá. Eu chamo ele chegando lá. Você tem carteira de caminhão? Tem. Tem carteira de tudo. A, B, C, D, E. Caramba. Eu quase... Não. Vamos na praia. Tá, mas qual das praias? Tem umas que tem coisas mais perto, assim, mais eletrizantes. Pode ser. Pode ser essa aí, então, que você tá falando. Que eu não conheço, não. Eu só não lembro qual que é. Ah, então tá ótimo. Mas você perdeu do Alta Fome ali, que não tem erro. Ah, então ali é perfeito. Eu vou te convidar. Pra fazer algo diferente. Mas quando chegar na praia, só. Tá. Olha o iFood passando. Olha lá, por isso que chega tudo chacoalhado os lanchos. Não vou falar isso, não. Fudeu. Chegamos. Caramba, deu tempo cravadinho, hein. Que sorte. Chegamos. Chegamos de novo. Que incrível. Caramba, que bom que deu tempo. E as más línguas vão dizer que a gente não chegou a tempo. Cra... Cravado. Nossa, deu bom. Cadê o Bruno? O que vocês acham dessa daqui? Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e está assistindo a cobrança após o sinal. Bom, sabe quando você procura por muito tempo alguém? Tem uma hora que cansa, né? Tem uma hora que tudo cansa. Pois é. Já faz um tempo que eu tô assim. Deixa pra lá. Bom, acho que agora eu vou abrir meu coração. Então tá bom, fala aí. Eu só procuro e não acho. Eu tenho doido disso, eu erro. Sério. Parece que eu nunca faço certo. E ninguém se importa comigo. Realidade. Até um melhor amigo. O que está aqui? Então vou lá. Faz o meu coração. Meu pai. Não vou passar quem seguir. Faz só falar. Três, dois, dois. Alô. Foi comprar um CD do Guns N' Roses e sumiu. Eu sinto a sua falta, eu já rodei todo o Brasil. Teve tanta cartinha que meu dedo caiu. Até o Sherlock Holmes de procurar ele já desistiu. E mandei até o policial, marchou pra puta que pariu. Quero deixar o inteiro falando comigo agora três minutos. Quero te encontrar. Só quero te encontrar. Só quero te encontrar. Só quero te encontrar. Eu só quero te encontrar. Eu quero te encontrar. Ai, é bom. Eu quero te encontrar. Ai, trolou, mano. Ai, trolou, mano. Que cachorro? Sou eu. Eu estava de fantasia. Ah, tá. Gostasse? Ainda bem que a fantasia te protegeu, né? Sim, eu senti uma sacudida. Olha só. Vem aqui pra fora da água que está molhando meus sapatos. Do lado dessa prancha aqui. Essa ou aquela? Essa daqui está mais legal. Eu gosto mais daquela também. Aliás, aqui, ó. Pra gente poder sentar aqui na... No guarda-solzinho. Obrigado, Enzo, pelo Prime. Piquenique. Que lindo. Piquenique no quintal. Uma música do Cocoricó. Tá vendo todos os brinquedos que eu preparei pra você aqui brincar também? Ó, bola. Tem uma Havaiana furada. Pra você não se queimar, entendeu? Tem um prego embaixo da Havaiana. Tem que comprar outro. Peraí que eu não tô chateado, não. Eu também não. Você fica se interessa. Pronto. Você pode tirar o pé da minha cara? Tá bem no meu rosto. Já mandou a Locke pro pessoal aí? Pra vim andar de submarino? Vou mandar agora. Eu vou ligar pra passar mais intimidade. E vou mandar a Locke. Vai ligar pra ser mais pessoal, né? Sim, pra ser uma conexão mais forte. Eu sou day trader. Vai fazer um gatilho mental neles. Sim. Pra investir na bolsa. Tá todo mundo dormindo ainda. Acho que eles estão sem pulseira. Temos que esperar. Eles não têm o privilégio, né? O clube VIP exclusivo. Sim, eles não são ricos. Tá cheio. Final do mês chegando. Ah, tem um aqui, vô. Final do mês chegando. Alô, vô? Alô, vô. Consegui uma coisa incredible. Tá indo na cadeia. Não, melhor. Ai, não é o novo single da canal com o K. Não, isso aí eu tenho uma prévia, mas eu vou te mandar só depois. Ah, beleza. Eu consegui um submarino. O que que é? Marino Nimbus 2000 do Harry Potter e da Rony Weasley. Ai, sério? Tá aqui na praia. Vou te mandar logo que vocês vêm pra cá. Tá, eu tô... Eu, eu, eu... Ai, que emoção do Harry Potter. Sim, sim, sim. Podem vir. De boca, diagonal. Tchau. Mas não demorem, tchau. Tô indo e... É isso que lute. Pronto, vou mandar a localização. Ele, o velho vai vir então aí. Vai, tá vindo já. Tá, então ó. Vou ensinar pra você como é que é. Aliás, quem que vai dirigir? Eu. Porque isso aqui não tem carteira de motorista. Ah, então é eu. Então eu dirijo. Tenta aí, vai. Eu revezo. Aí, pronto. Vê se você consegue acelerar. Tá. Como que afunda? Eita, caralho. Esse aqui acho que afunda. Aprendi. É igual avião. Ele tá meio que explodindo. Ele tá me explodindo, né? Não, 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 não. Ele tá me explodindo, velho. Ele tá me explodindo, mano. Eu senti a maldade no olhar, mano. Capeta. Senti a vibração. Beleza. Eu perdi tudo. Não. Nossa. Quem é pobre não perde tudo, não. Não tem nada, velho. Meus tickets. Eu vou te repor. O que que você tinha? Oitenta e três tickets. Ah, nem ferrão. Você tá me trollando, velho. Eu tô juntando faz tempo. Nossa, velho. Mandar os hackers ver tua mochila, velho. Se não tivesse tá seguido. Eu acho que eu tinha só um, eu acho. Ah lá, velho. Quase, quase. Mas eu tinha cem mil, sério. Não tô brincando. Juro por Deus. Juro por Deus. Eu tinha cem ti um mil, velho. Isso não é brincadeira, sério. Obrigada. Deu linsaboi. Inclusive eu tenho que guardar esse dinheiro antes de ir lá. Fica com você. Depois eu pego. Quer que eu mando no Pix? Pode ser, melhor. Te devolvi. Melhor. Passar a rádio, os bagulhos. Tá. Rádio. Celular. Código. Capuz. Algema. Ah, tá. Bala de calibre 38. Isso aí não... O AB. Não, o AB não. Caramba, o AB, Didi. Caraca, que da hora. Vou chamar o AB, velho. Vou dar um AB pra mim. Vou lá tirar os caras da cadeira. É isso, tá? Ah, não, velho. Não, 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 não. Ah, não, mano.